Música Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Eu te recebo com toda a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e hoje é o dia que você vai deixar a luz de Deus entrar dentro da sua alma. E o Senhor vai te cobrir com o teu manto sagrado e vai te proteger de todo o mal. Deus vai segurar forte a sua mão e vai caminhar ao seu lado para derrotar todos os seus inimigos através da força do teu Espírito Santo. Então já deixa aqui nos comentários do canal o seu nome e os seus pedidos de oração que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe essa mensagem com os seus contatos para que a palavra do Senhor alcance e abençoe mais vidas. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, proteja a minha vida e a minha família de todo o mal. E me abençoa em nome de Jesus. Repita com fé e entregue para Deus. Senhor, proteja a minha vida e a minha família de todo o mal. E me abençoa em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 24 de agosto de 2023. E vamos falar com Deus. Querido Deus e amado Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós estamos aqui para aclamar pela Tua proteção e pela Tua misericórdia em nossas vidas. Senhor, as forças malignas estão tentando minar a nossa fé para nos fazer desistir de seguir os Seus passos. Fortaleça-nos, Pai querido, e nos cobre com o Teu manto sagrado para impedir todo ataque dos trabalhadores das trevas. Não permita, Pai querido, que a nossa confiança em Ti seja menor do que os desafios e obstáculos que teremos que superar. Ajuda-nos, Pai, a não ceder as tentações e nos abriga a sombra das Tuas asas. Precisamos de Ti, Senhor, então vem nos socorrer. Acende em nós o fogo santo do Teu Espírito. Derrama a Tua fonte inesgotável de águas vivas. Preenche-nos com toda a Tua glória e nos faz caminhar sobre as águas. Pois queremos ser libertos de todo o pecado e recebemos a Tua misericórdia. Precisamos das Tuas palavras, meu Pai, e buscamos a Tua verdade. Somos carentes do Teu amor, Senhor, então nos ensina a andar em Teus caminhos. Mostra-nos a Tua bondade e nos faz conhecer os Teus mandamentos. Coloca o Teu azeite sobre nós, Senhor, unja as nossas cabeças e nos livra de todo o mal, porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero Te pedir que cuide e proteja cada irmão e cada irmã que ora agora comigo. Não permita, Senhor, que os inimigos triunfem sobre ela e que a levem para longe de Ti. Venha sobre nós, meu Deus, e muda a nossa história. Destrua, Senhor, com toda a obra do maligno que tentar prejudicar a nossa vida. Afasta, meu Pai, as setas inflamadas do mal. Queima com todo o feitiço e bruxaria. Traga o livramento de todo assalto, acidentes, balas perdidas. Derruba as muralhas, corta os laços de morte e tira todas as amarras que tentam nos impedir de andar para frente. Entra na nossa casa, meu Deus, e abençoa toda a nossa família. Recupera os casamentos em crise e promove a reconciliação deste casal. Unge cada pessoa com teu olho santo e blinda todos os seus passos das investidas do maligno. Abastece a nossa mesa com a tua fatura. Enche o nosso lar com a tua provisão. Traga o sucesso para todos os nossos projetos e derrama a tua prosperidade em todos os nossos caminhos. Envie um emprego, Senhor, para quem se encontra desempregado. Traga ajuda para quem tem dívidas e não consegue sair dessa situação. Traga abundância em todas as áreas da nossa vida e multiplica de bênçãos a nossa vida financeira e profissional. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. cunhas a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguiram todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, a tua palavra de hoje nos diz no livro de Salmos, no Salmo 54, versículo 7. Pois ele me livrou de todas as minhas angústias e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor nos livrou de todas as nossas angústias e derrotou os nossos inimigos. O teu Espírito Santo eliminou todas as armadilhas que fizeram contra nós e a tua luz afastou todos que planejavam nosso mal. Pois nenhuma obra das trevas triunfará sobre nós porque o teu poder já está agindo em nossas vidas. Pois o Senhor é a nossa força e ao teu lado nós não teremos medo de ninguém. o Senhor é o Deus de promessas e vai fazer todas as tuas promessas se cumprirem em nós. Então abra, meu Deus, todas as portas da nossa vida e libera todos os caminhos que estão trancados pelo maligno. faça com que nesse dia a tua mão toque o nosso coração e preencha de gratidão a nossa alma para que todas as nossas fraquezas se transformem em força e coragem e que toda a obra do mal não prospere sobre nós. porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio-dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tua Senhor és o meu refúgio no Altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente por por quanto tão encarecidamente me amou também eu livrarei poloei e retiro alto porque conheceu meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fataloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação pai amado em nome de Jesus nós invocamos o teu santo nome e te pedimos que nos mostre o que a tua vontade quer de nós pois queremos ser guiados pelas tuas verdades e realizar todos os teus propósitos em nossas vidas toca na nossa cabeça pai querido e derrama a tua unção sobre nós sar as nossas feridas e traga cura para todas as nossas enfermidades renova as nossas esperanças meu Deus e nos faz conquistar a nossa desejada vitória agradecemos a ti pai querido de todo nosso coração e em nome de Jesus nós oramos amém que o Senhor te abençoe que o Senhor te guie e te proteja de todo mal amanhã nós estaremos aqui se esta for a vontade do pai fique com Deus Amém.